Fala galera, vamos para notícias do dia. Há 76 anos, o Vasco se tornava o primeiro campeão continental da história, com a conquista do Sul-Americano de Campeões. O campeonato é reconhecido pela CNME BOL e deu origem a Libertadores e a Champions League. O Vasco assina, hoje, a adesão ao protocolo ouviu ou não? Respeite a decisão. A atitude do clube visa uma série de ações e recomendações para tornar os seus jogos mais seguros para as mulheres. O Vasco está ajudando o Nova Iguaçu no processo para disputar a volta da semifinal no Maracanã. O Laranjão enviou mais um documento ao consórcio na noite de ontem para conseguir jogar no estádio, mas ainda não recebeu a liberação. A FRJ vai com representantes de Vasco e Nova Iguaçu ao Maracanã. O encontro visa chegar a um consenso e definir o local da partida de domingo, após a reunião de ontem entre os clubes. Meu pai era vascaíno, meus dois irmãos são vascaínos, e minha mãe é o que eu sou. Minha mãe é palmeirense. Leila Pereira, no programa Mais Você. Representantes do Vasco, do Nova Iguaçu e da FRJ, estavam a caminho do Maracanã para uma reunião com o consórcio Flaflu. Atuar pelo Vasco é um dos maiores desafios da minha vida como profissional. Quero ajudar o Vasco independente de qualquer situação. Clayton. Atenção! A partida entre Nova Iguaçu X Vasco será no Maracanã. A reunião entre as partes terminou agora, e a FRJ irá ratificar a decisão. O objetivo do consórcio Flaflu era atrasar a liberação para dificultar a venda dos ingressos. Com essa atitude, teoricamente ficaria mais difícil de bater o recorde de público da temporada. Atenção! Cerca de 70 mil ingressos estarão disponíveis para a partida entre Nova Iguaçu e Vasco. O Nova Iguaçu ficará com 4 mil entradas no setor norte. Atenção! Iuri Elino Ferreira será o árbitro da partida decisiva entre Nova Iguaçu e Vasco. O árbitro de vídeo será Rodrigo Carvalhais. Atenção! A venda dos ingressos para Nova Iguaçu X Vasco. Iniciam hoje às 17h30. Setor sul R$ 70,00. Leste superior R$ 100,00. Leste inferior R$ 120,00. Oeste inferior R$ 120,00. Setor norte R$ 70,00. Atenção! Mais de 10 mil ingressos já foram emitidos para Nova Iguaçu X Vasco. Gostou seguir-nos e curtir?